Fala galera, beleza? Reginaldai trazendo mais um vídeo, galera. Estamos aqui para jogar mais um Limpom Mega Skipper, são três, galera. Exatamente, mais uma corridinha aqui, a nova. E aí, galera, a gente vai jogar esse aqui, galera. É o Parco Easy da Babilônia, que é o carro da Arena, tá? E tá aqui mais um parco novo. A gente vai estar passando pela mega rampa de relógio, as placas de relógio, galera. Então, se você não é inscrito no canal, vai se inscrever no canal e já deixa o seu like para ajudar, galera. Então, só bora. Vou pegar o carro vermelho aqui, não vai fazer muita diferença. Você pode escolher qualquer carro aqui, porque já tem uma metamorfose e a sala está muito lotada, galera. Está lotada, que isso, velho, cara. Deixa o like, mano. Tem que deixar o like, é o joia. Cadê o joia? Ah, vou procurar o joia, galera. E aí, galera, já estamos aqui. Então, vamos que vamos, mais uma corrida. O Easy da Babilônia, o carro da Arena. Vamos, galera, só bora. Nova corridinha do Red, tá, galera? Não se esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom, galera? Vai ajudar bastante. Vamos que vamos. Ok? E o dico que essa coisa está hard. Hoje você vai aprender como passar aquela parte lá que o criador também sofreu, tá? Mas a descrição já deixa clara, tá, galera? A descrição já vai deixar bem clara o que fala, tá? A única coisa que eu deixo a opção de inscrito bem grandão, maiúsculo, vai de ré na primeira grade, tá bom, galera? É que a gente vai chegar lá. Vai demorar um pouquinho. Aí, uns cinco minutinhos. O criador vai passar rapidinho. Galera, eu vou disparar no mapa. Eu só vou esperar no final uma galera só, tá bom? Na verdade, eu vou encerrar lá a parte no final mesmo, né? Porque o criador não ganha. Mas a corrida já tem lançado, já tem quatro dias, se eu não me engano. Tá sendo lançado. E a galera tá presa lá. Tá tudo curralado lá. Aqui, a parte oculta. Restaura. Restaura isso aí, ó. Restaura. Ah, fica o pé. E que rápido, porque aqui, filho... Tá preso, meu irmão. Ah, era. Pô. Ok. Ok. Bora, só bora. Eita, manita, ó. E, ó. Acelera, galera. Aqui tá calculado, tá, galera? Tá calculado. Não recrame, pelo amor de Deus, tá, galera? Não recrame. Opa, quase bati ali, hein? Quase, quase. Ok. Ah, ele ia ter um pouco mais rápido. Ele ia ter um pouco mais rápido, velho. Tem que ir, porque a galera vai picar o pé, sabe? Aí, caiu. Eu ia ter assim mesmo. Acho que tá... A velocidade muito rápido, porque não tem o Zordon ali. Eu não coloquei o Zordon ali por conta disso. Ok. Passou na casinha aqui, ó. Casinha braba. Bora. Opa. O pé, eu tenho que passar rápido, velho. Posso cair. O salto tá cheio, galera. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Dezesseis negros, maluco. Ok. Opa. Vou pegar essa rampona. Galera, vocês estão gostando da corrida do Red? De quem assiste o canal aí, estão jogando, né, galera? Você me deixa a descrição. O link da minha corrida, link das outras corridas que eu jogo, das outras pessoas. Olha. Essa aqui é a versão 13. Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tô indo, hein? Acredito, velho. Agora tem segundão. Ah, ele caiu também. Cara, ele já tava... Era pra ser disparado, velho. Bora, meninas. Vambora. Três minutinhos. A parte é fácil, tá, galera? Não tem muito erro, não. Ó. Ele cair aqui, velho? É aqui. Eu deixo mais um pouquinho curto. Beleza. E... Ok. Passei. O Red sabe, o Kevin sabe, o Criador. Eu não gosto que os caras ficam na minha cola, porque os caras sabem. Quero que ele... Se vocês conseguirem, né, galera? Se vocês conseguirem ficar na minha cola, vocês vão saber o caminho que eu vou fazer. Né? Mas se não ficar, vai ter que aprender sozinho. Ô. E... Bora, bora. Ok. Tem nada bugado, hein, galera? Nossa, quase. Ih, fi. O carro vai muito rápido. Tem a pressão pra... Tem a impressão que... Ele vai muito rápido, sabe? Ó, a galera tá presa lá na multidão, lá. Rapaz. Ainda bem que eles passaram da parte da seta. Ô, passamos. Seja eles aqui. Boa, passei. Agora, fineco, galera. Agora, fineco. Beleza. Ok. Agora, passar fininho aqui. Ó, esse fininho aqui, galera, é mais aberto. É só o começo, vem pra lascar, galera. Ô, devagar, manito. Caralho. Bora, bora, bora. Cai não, mano. Cai não. Quero perder. Ah, mano. Cai, velho. Tem um cara na cola, velho. Tem um cara na minha cola, velho. Tá vindo. Quem? Tá vindo? Marcos. Marcos. Bora. Caralho, aqui tem que ir devagar, galera. Bem devagar. Devagar. Opa. Bem devagar mesmo. Ó. Calma, calma. Ai. Não, não, não. Ai, segurei. Segurei. Opa. Passei. Deixa eu ver o cara aqui. É, só vai ter que passar bem no fininho mesmo. Tá no fininho, né? Eu não deixo... Deixa moleza pra ninguém, não, galera. Eu não gosto, galera. Galera, eu já falei. Eu criei uma corrida, que foi o 6K do Fiorito. Não é que ela tava fácil, tava muito fácil. Foi nessa conta. Aquela corrida eu já tinha criado, já tinha parado. Tinha criado um tempo, quando ele bateu 6K, ia passar, né? E como ele bateu, aí eu fiz. Eu usei bastante lá e a coisa ficou curta, né? Espero que o Fiorito gostou. Né? E... Eu consigo criar coisa fácil, galera? Até consigo, mas... Eu posso deixar até fácil, mas depois eu vou ter que... Fazer alguma coisa pra prender o pião. Porque eu gosto de fazer alguma coisa, de prender o cara. Realmente aquele fininho ali. O fininho ali deu pra prender legal. Fininho e o começo lá das bombas lá, sabe? Você viu a parte do gol? Tá, beleza. Passamos. Beleza. Agora é aqui, galera. Chegamos na praca, como falei pra vocês, como prometido. No começo do vídeo. Aqui, ó. Chegando nas pracas, galera. Bem top isso aqui. As pracas de relógio. Beleza. Vambora. Bora, 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 bora. Beleza. Passei. O problema é que eu tenho que passar, galera. Por causa da... Opa. Vamos. Beleza. Passei. Passei, galera. O problema é aqui, galera. O que eu falei pra vocês, né? Na descrição, que tá na primeira grade, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ó, viu? Pronto. Não tem segredo, não, galera. Fazendo isso, já era. Você passa. Agora aqui tem que ser na... Com a tela. Com o teloso. Ó. Aqui tem o meu, ó. Opa. Cara, eu não quero voltar, mano. Eu não quero voltar. Eu não quero voltar, manito. Cara, já era. Tem que voltar de qualquer jeito, galera. O cara não vai passar assim, não, manito. Agora o cara vai... Vai querer passar de frente. Se ele conseguir... Tá perfeito. Bom, passou. Tranquilo. Passou. Beleza. Dá pra passar também, galera. Mas... Nossa, mano. Ah, velho. Caí, velho. Caí, velho. Caí no mesmo lugar. Essa aqui é a parte mais chata também pra passar. É aquela. Tá? O resto é de boa. Tem que cantar pneu também, né, mano? Eu esqueço de cantar pneu. Ok. Caramba, mano O pior que eu tô Ah, passei Valeu, Marco Valeu, Marco Que o Rafael ali Me bateu ali Até que vinha eu passei Se não fosse por ele Eu ia cair ali, velho Eu ia cair, velho Pô, se eu quiser botar mais um aéreo ali Ia ser bem Bem que troll, sabe Ai, cara Tem que jogar um pouco pro lado, hein Cuidado Cuidado, galera Aquela parte da gratilata É um pouco complicada É a parte mais chata É a coisa que eu já vi Ok 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 Beleza Agora aqui é só picar o pé Só picar o pé aqui, galera Só picar o pé Eu acho que ele não caiu ali, ó Vambora Acho que ele perdeu a velocidade Ah, não Vai pegar de boa Vambora 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 Ai, velho Cara, eu conheço a corrida E mesmo assim Tá difícil Nossa Pra mim parece que regaçou ele Sabe Bora Beleza Então eu vou terminar o primeiro Já terminou, né Né Primeiro já terminou Então Só bora, galera Espero que você tenha curtido aqui Tá, a corrida Cara, é difícil, tá, galera Difícil Mas tenta primeiro Se não tem problema Não tem problema Não tem, né, galera Não tem, né Eu tenho que fazer, né A corrida é difícil Beleza, galera Então Se você gostou Deixa o like nesse vídeo A meta desse vídeo É 20 likes Beleza, galera Então o ponto não apresenta de vocês Bote a baixo pra vocês E fui Foi Se inscreva, ativa Se no comenta Compartilhe Já deixa o like Like, like, like Like, like, like Deixa o like, like Deixa o like, like Deixa eu deixar de ser sur la gui La gui, la gui, la gui É la gui, la gui, ah, ah É la gui, la gui, la gui, la gui, la gui, la gui, la gui